Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, essa aqui do trabalho. A gente tem aqui a análise da Simpar, o grupo ali, a holding de várias operações que tem algum vínculo, alguma sinergia bem positiva, mas são basicamente operações de locação de veículo logística, agora com alguma participação em infraestrutura, alguma parte financeira mais pequena, então basicamente veículos de leve, grande porte e frotas, em menor proporção constitucionária financeira e justamente a de infra, que é nova ali, operações mais conhecidas ali são o JSL de logística, vamos com locação de caminhão, e a movida que faz locação de veículo, todo mundo conhece. O retrato organizacional na tela, a leve descrição abaixo ali das operações, não sei se dá para ver, porque está bem pequenininho, de qualquer forma eles têm a apresentação institucional no R.I. deles, na relação com investidores, onde tem bastante detalhe de bastante coisa, é uma operação bem grande, então de fato, não tem como simplesmente ficar dando cada pedacinho de cada coisa no vídeo. A gente vai entrar mais a fundo com mais detalhes no final, com cada uma das operações, eles têm uma página específica de cada uma. Pause aí para quem quiser, a composição do EBITDA e lucro líquido nos últimos 12 meses, a partir de 2022, do segundo trimestre de 2022, e a dívida por operação, justamente para mostrar as áreas de maior relevância, de geração de caixa operacional através do EBITDA aqui, para o pause na tela, justamente para ver, elas têm ali basicamente o mesmo tipo, é bem padrão, lucro líquido, EBITDA e dívida ali distribuída entre elas, de qualquer forma mostra a relevância das operações para a holding da Simpar. Do Delegance consolidado, mostra a operação muito positiva, a gente vai usar o analisado, eu acho mais interessante ver o trajeto dos últimos 12 meses da operação, receita líquida com crescimento de 58% year-an-year versus o período de 2021, o EBITDA 66% year-an-year, então a gente já tem um ganho na margem, margem EBITDA vai a 40,5% versus 37,3% em 2021, o lucro líquido com uma piora, o que é mais do que natural nesse período, a queda de 33%, causado pelos fortes investimentos orgânicos e M&A, fusão e aquisição, aumentando a dívida e, além disso, a alta dos juros, que aumenta o custo de carregamento da mesa. Então, tem a dívida aumentando e os juros aumentando, o que obviamente vai causar algum nível de depressão no lucro líquido. Eu não vejo como problema, o forte capex na tela, aprovando justamente o que foi colocado anteriormente, dos fortes investimentos, da operação vem investindo bastante, vem avançando violentamente nos investimentos, a alavancagem em redução contínua desde a última análise, no terceiro trimestre de 2020, que é positivo, hoje em 3,1 vezes dívida líquida sobre EBITDA, a meta ali como colocado abaixo dos 3. O cronograma da dívida bem positivo, de quitação, de amortização da dívida, alongamento tranquilo, o caixa cobre praticamente tudo até 2025, sobram ali, se não me engano, 800 milhões, que é bem pouco comparativamente com a coisa como um todo. A abertura das operações, bem detalhadas, vale ressaltar que na teleconferência foi citado interesse em expandir internacionalmente, nas áreas que ele já opera, mas fora do país, para o pause, dado que eu não vou me estender aqui, a JSL já na tela, na sequência a movida, a operação de locação de veículos, depois a vamos, a operação de locação de caminhões, a automob, na sequência aqui, a holding das concessionárias, inicialmente era a original, agora a automob com mais compra de várias concessionárias. A BBC, operação financeira da empresa, menor porte ali, mas ainda assim uma expansão interessante. A CS Brasil de frotas, justamente aí para dar uma olhada, operação interessante também. Por último, a CS Infra, mais recente, de infraestrutura, com algumas concessões ali, tem abertura aí. A gente tem a continuidade aqui da teoria do Chevette, colocada na última análise, que no caso aqui, ela é a BMW, não o Chevette, é um ativo muito bom, mas precificado consideradamente acima, o ativo basicamente precificado, pagando crescimento futuro, que eu não vejo propriamente nada contra, não vejo como problema, mas nesse momento dado o posicionamento dos ativos no mercado brasileiro, eu prefiro ativos descontados do que ativos pagando crescimento futuro, tirando raríssimos casos, mas aqui não é o caso. O grupo com operação sólida e bem tocada, bem gerida, como a gente viu aqui pelos números, resultados consistentes, operações com sinergia, forte crescimento, investimento e por aí vai. Nas análises anteriores, a gente olhou justamente a evolução desde o final de 2018, para ver justamente o nível de crescimento do preço versus o operacional financeiro e ficava claro a discrepância entre a operação financeira e a evolução do preço do ativo. Agora eu vejo a discrepância como menor, ainda pagando crescimento futuro, mas em menor proporção, devido justamente ao crescimento menos vertiginoso do preço do ativo após a análise, a gente tem na tela o gráfico da data da análise, 7 de janeiro, se não me engano, de 2020, versus o período até esse momento, a gente vê 40% de crescimento, acompanhado da evolução agressiva no operacional financeiro. Quando eu jogo na tela o crescimento de 2018 versus hoje, a gente vê um crescimento da renda bruta de 201%, EBIT de 344% e lucro líquido aproximadamente 400%, deve ter uns quebrados, porque o número está bem arredondado. De qualquer forma, um crescimento muito mais casado com o crescimento desse período do preço do ativo de 2018 para cá, final de 2018, 2019 para cá, de 602%. Então, basicamente, a gente vê aí um casamento um pouco maior, mas ainda assim, um ativo precificado consideravelmente acima do que entregou durante esse período como investimento. Não vejo como problema, volto a reforçar, só muito mais focado em ativos descontados do que ativos precificando crescimento futuro. Especialmente no momento desse de ainda incerteza, quando eu olho longuíssimo prazo e por aí vai. Ainda pagando crescimento futuro é justamente o ponto que me faz não ter interesse nesse ativo. Então, por esse motivo, basicamente, eu não tenho interesse nesse momento. Não é algo que a gente fecha a porta e não veja eventualmente no futuro, mas teria que ter uma redução considerável no preço pra eu começar a avaliar ele como uma entrada ou então um momento desses de evolução de muitos ativos diferentes de modo que a escolha fique menos clara entre o super descontado e o pagando crescimento futuro. Dúvida? Eu tô sempre no Instagram arroba investiconsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com mais análise. Essa daqui, de fato, me tomou bastante tempo. Valeu, galera!